Se eu falar, vocês não vão acreditar. Gravei o vídeo todo aqui pra vocês, minhas joinhas, que vocês já devem estar vendo aí no título, eu tô falando sobre meus equipamentos hoje. Gravei o vídeo todo no aplicativo que eu baixei aqui, que se chama Manual Câmera, vou falar aí em português mesmo, Manual Câmera. E aí quando eu joguei pro computador pra editar, bicho, ele deu uns picotes, ele recortou o clipe todinho, deu uns 22 minutos assim de vídeo, ele picotou todinho e aí cortou minha voz, velho. E aí eu tô aqui gravando de novo porque eu gosto muito de vocês e eu tô gravando aqui de novo porque eu sou massa. Então, vamos lá, começando o vídeo em 3, 2, 1. Fala aí, minhas joinhas, hoje a gente vai falar sobre os meus equipamentos que eu uso pra gravar aqui o vídeo no canal pra vocês e pra fazer os meus jobs também. E por que eu vou falar desses meus equipamentos hoje? Desde que eu comecei a postar meus trabalhos no Instagram, a galera sempre mandava mensagem pra mim querendo saber que tipo de câmera eu usava, qual era o tipo de lente que eu usava, essas coisas todas, como fazia os áudios, minhas luzes e tudo mais. E aí quando eu criei o canal, eu recebi uma mensagem de algumas pessoas que eram iniciantes na fotografia e estavam querendo migrar pro vídeo e elas falaram tipo, ah, pô, fala como é, qual é os equipamentos que você usa pra fazer esses vídeos em casa, eu acho bem legal, como é que ele fica, as cores e tudo mais. Então eu resolvi aqui falar um pouquinho rápido aqui de cada equipamento meu que eu tenho aqui na mesa, que vocês estão vendo aí, ó, essas belezuras que me ajudam bastante. Vou compartilhar aqui com vocês o que eu acho desses meus equipamentos, o que eu gosto e o que eu não gosto deles. E pra isso, eu estou gravando no celular e eu espero que a qualidade esteja boa, porque eu não tô conseguindo enxergar nada e eu espero não ter uma experiência horrível de novo de gravar tudo e dar ruim, porque eu só tenho essa câmera aqui pra gravar as coisas em casa, então eu decidi gravar no celular e vamos lá. Vou começar aqui falando sobre a minha câmera. Que câmera é essa, minha joinha? É uma Sony A6300. Ela acho que é a primeira câmera dessa série cropada, essa APS-C que chama, né, que ela tem 4K, ela faz 4K em 24, 30 frames, tá? Ela faz também 120 FPS, ou seja, ela já faz um slow motion aí mais legal, que é esse que vocês veem aí nos meus vídeos, tá? Tem aqui, ó, nos cards aparecendo. Ela faz também 60 FPS, então você também tem mais aí um pouco de slow motion e faz em 24, 30 FPS, como todos também, né? Eu gosto dela, ela faz, ela grava também em S-Log, tá? S-Log 2, S-Log 3, pra quem não sabe o que é S-Log, é isso aqui, ó. Tô gravando em C-Log no celular, baixei um programinha que é bastante legal pra gravar em C-Log. E ela grava em S-Log, que é o log da câmera, que é pra deixar a imagem mais lavada, pra gente poder ter um tratamento de cor melhor. Então, eu gosto bastante dela. Ela tem Wi-Fi, não que isso seja uma coisa muito relevante, mas é legal quando você tá numa viagem, tem umas fotos legais, você quer passar pro seu celular rapidinho, só ligar, Wi-Fi, tchau. Passou, editou, postou no Instagram, mil likes. Ela tem um sistema de autofoco bem legal também, pra uma câmera que já é um pouquinho antiga, ela não é tão cara mais hoje em dia, né? Na verdade, eu acho que é bem difícil de achar ela pra comprar aqui no Brasil, e se você for comprar, talvez você só ache ela meio usada, mas, porque, enfim, já saiu outros modelos mais avançados e até mais com a mesma parcela de preço aí, basicamente. Mas, cara, ela é boa, ela tem um autofoco bem bom, saca? Se você tiver lentes Sony que integrem com ela, vai ser melhor ainda, mas o autofoco dela funciona bastante bem, e eu acho que é uma câmera bem versátil, compacta, você tá vendo aqui, ó, pequenininha, quem olha, acha que é uma câmera de brinquedo, aquelas Cybershots, mas não, é uma câmera muito boa, é... Mas ela tem alguns probleminhas, e é agora que a gente vai falar desses probleminhas. Eu vou começar por esse probleminha aqui, ó. Ela só tem uma entrada pra áudio ou pra fone, minhas joias, e isso é horrível, né? Porque se você colocar um microfone aqui, você não tem como controlar o áudio, você tem que ir meio que na sorte ali. Ou você comprar um adaptadorzinho que tem duas saídas e fica muito legal. Digo logo de cara, não fica muito legal, e isso é uma coisa que, na verdade, a Sony demorou bastante pra trazer aí de volta, que acho que vai ter na 6600, que já é o último modelo dessas cropadas aí que a Sony lançou. Mas, outra coisa também que eu não gosto, a bateria. Que isso, Sony? Que bateria é essa, bicho? Não dá pra filmar nada. Tem que comprar mil baterias aí pra poder trabalhar com ela, porque, enfim, não dura muito tempo, e isso só foi ser resolvido na 6600 também, o que é uma pena. Mas, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Não vamos também ficar só reclamando que dá pra fazer bastante coisa legal com ela. E agora, acho que talvez o crucial aqui dela é que ela esquenta muito. Então, você tem que ficar pausando sempre. Ela não trabalha muito bem em ambientes externos, se você for, sei lá, fazer um filme externo que dure mais de 20 minutos recano, ela vai arregar, principalmente se tiver sol. Se tiver aquele friozinho, como a que faz, ele até aguenta um pouquinho. Algumas dicas que eu dou é, tá trocando de bateria, tipo, a partir de cada pausa que você dá, porque aí dá uma esfriada, você coloca uma bateria nova fria, ou um cartão também, mas isso não ajuda no nosso workflow, né? Acaba que vai prejudicar, porque depois você bagunça a bateria, não sabe qual card tava aquelas outras coisas, os seus arquivos, enfim. Esses são aí os probleminhas que eu tenho com ela, mas fora isso, ela aguenta muito bem, tá me acompanhando aí já faz um tempo. Eu recomendo você ter ela como segunda câmera, tá? Aquela câmera de backup, que se você tiver aí fazendo alguma outra coisa da vida, e, puta, não vai dar, ou então, pô, você vai fazer uma entrevista sozinho, e tem duas câmeras, e aí você deixa a sua principal na geral, e esse aqui você vai intercalando ali nos planos de detalhes, eu acho que funciona bem pra caramba isso. Mas no mais, você tem aí novas versões da Sony A6400, que já foi recorrigir esse negócio do aquecimento, você consegue gravar ela até a bateria, ou só o cartão acabar, porém, a bateria ainda é da pequenininha aqui, que é que nem essa aqui, que eu não trouxe ela pra cá, mas, enfim, não dura tanto, tá? E o visor da A6400, ele vem pra cima, tá, galera? E o visor dessa aqui só faz isso aqui, que, assim, ajuda médio, né? Não ajuda tanto, mas, enfim. E a A6500, que era uma promessa, assim, também é muito boa, porém, trabalhei com ela já, e ela esquenta sim, tá, galera? Vamos aí parar de ficar dizendo que ela não esquenta, que ela esquenta sim, então, é um probleminha. Mas aí lançaram a A6600 pra corrigir todos esses problemas, inclusive o de bateria, de aquecimento e tudo. Então, vale a pena dar uma estudada nessa A6600, se ela tá com um preço um pouquinho mais salgado, mas eu acho que se você tiver com essa condição, ela é muito boa. Então, é isso aí, minhas joias. Sony A6300, é a que eu uso pra fazer os B-Rolls, que você vê por aqui, pra fazer o uso de tutoriais, se você também vê por aqui, e pra gravar todos os meus jobs quando o DV me chama, tá? Então, eu espero que você curta aí, saiba sacar na hora de comprar o que você precisa saber da câmera, espero que tenha ajudado aí. Vamos agora para as minhas lentes, beleza? Eu vou começar aqui, assim, ó, de baixo pra cima. Eu vou pegar aqui a minha queridinha aqui, a 19mm da Sigma, tá? Ela é uma 19mm, 2,8. Ou seja, além de grande angular, bem abertinha, ela tem uma abertura bem gostosinha também. Então, você vai ter bastante luz entrando nela, tem uma nitidez muito boa, ela é bem pequenininha, tá vendo aí, compacta, vou tirar aqui o parasol dela pra você ver. Compacta, ela é meio charme, né? Parece que ela é uma lente meio antiga e tal, mas ela não é. Eu gosto bastante dela porque ela é leve, então quando eu jogo junto com essa aqui no gimbal, junto com a câmera, voa, voa. Pra você também segurar e fazer algumas coisas na mão, é ótima também. Então, eu recomendo muito ela. E, na verdade, essa acho que é uma lente que eu não tenho nada pra falar mal dela. Ela funciona muito bem, autofoco perfeito. Vale muito a pena, vale muito a pena ter uma grande angularzinha dessa, autofoco, pra você usar no seu gimbal aí. pra você também fazer uma entrevista com duas pessoas mais aberto. Acho que vale a pena você ter essa aqui, viu? Minha joinha aí. Dá uma pesquisada aí depois da 19mm que é uma lente muito boa. Agora a gente vai pra minha paixãozinha aqui mais nova, né? Que também é Sigma. É só Sigma aqui, galera, porque Sony é só pra gente rica, porque, pelo amor de Deus, que lentes caras, hein? Essa aqui é uma 30mm da Sigma 1.4. Nossa, você já deve estar pensando aí, porra, 1.4. É isso aí, meus joinhas, 1.4. Ela tem um vidro maravilhoso, um desfoque sensacional. Se tu ver, bicho, tu fica, quer dizer, tu vê, né? Porque tu assiste meus vídeos aí, ó. Então, meu irmão, é bom demais essa lente. Uma única coisa que me decepcionou um pouquinho, que talvez, assim, não ficou muito compatível com a minha câmera, foi o autofoco. porque eu comprei também ela pra usar no gimbal, porque, enfim, só tinha uma 19mm pra usar no gimbal, então ficava mais ou menos ruim. E aí, eu comprei essa 30mm pra usar no gimbal, porque eu queria ter um pouco mais de versatilidade, fazer um plano mais médio, estar um pouco mais longe da pessoa e tudo mais. E aí, eu senti que ela sai um pouco do foco, mas aí, nada que, um pouquinho de treino, um pouquinho de saber onde se posicionar, não ajeite isso aí, beleza? Mas, vale muito a pena eu comprar essa lente aqui, ela é muito boa, acho que você precisa ter uma lente dessa no set, tá? Lembrando que essas são lentes cropadas, ou seja, são pra câmeras com sensores cropados, tá, gente? Que são sensores menorzinhos, então, infelizmente, se você tem aquela full frame gostosa aí, você, infelizmente, não vai conseguir utilizá-las nessa sua câmera, tá? Mas aí, você, procure aí, as versões full frames que a Sigma tem pra sua câmera, que são uma maravilha de vidro, viu? Sensacional. E agora, vamos abrir a sessão papai patrocinou, né? Que, na verdade, não foi papai, foi amigos da vida, né? Essa aqui, bicho, é um canhãozão maravilhoso, que foi um oferecimento do meu grandissíssimo amigo Cuba, Augusto Cuba. E, bicho, graças a Deus, eu tenho amigos assim, e que, olha, ele simplesmente trocou de setup, né? E aí, ele mudou pra full frame, infelizmente pra mim, e infelizmente pra ele, essa lente não cabia mais pras câmeras dele lá, e ele, num job que a gente fez, deixou eu experimentar, fiz o job com ela, e aí, nesse job, eu gostei bastante, ele fez, pô, fica aí, dando uma treinada com ela e tal, se eu precisar algum dia, eu te ligo, e, pô, eu gosto bastante dela, eu, eu trato ela muito bem, eu deixei aqui, fiz uma limpezazinha nela esses dias, é, ela é muito boa, ela é uma 1835 da Sigma, falei bastante, não falei com a Airelente, né? É uma 1835 da Sigma, 1.8, que com o meu adaptador, porque ela é bocal Canon, então, com o meu adaptador da Conlit aqui, ela vira uma 1.7, galera, e ela é da série Art Sigma, né? Porém, ela não funciona com autofoco, então, eu não consigo usar muito bem o autofoco dela, é, na minha lente Sony, e, ela é um trambolhão, né? Pesadona, então, principalmente, fica mais pesada ainda, quando você coloca o adaptador aqui, então, pra usar com o gimbal, fica um pouquinho pesado, mas dá pra usar sim, viu? Dá pra usar sim, já fiz alguns vídeos com ela, com o gimbal, você aumenta aí a abertura, pra você ter um pouquinho mais de foco, e vai que vai, é uma lente muito boa, vidro muito bom, com todas essas da série Sigma, essa aqui é da série Art Cinema, né? Tem aqui um Azinho bonitinho, tá? Essa aqui é da série Cine, e essa aqui é da série Art Cinema também, então, só lente topzinha aí de linha, pra você fazer uns vídeos legais, tá? Nem sempre fui assim, né? Esbanjando coisas bonitas, mas a gente um dia chega lá. Então, recomendo todas essas três lentes aqui da Sigma, tá, galera? Acho que são lentes super versátis, eu preciso também atualizar um pouquinho, pegar uma distância focal um pouco maior aí, na verdade eu tenho umas aí, mas como eu não uso muito pros meus vídeos aqui, porque o apartamento não dá pra usar, eu tô focando aqui no que eu uso pra gravar os vídeos pro YouTube, beleza? Bom, 18x5 da Sigma, 1.8, Sigma 30mm 1.4, e Sigma 19mm 2.8. É o que eu uso basicamente pra gravar os meus vídeos no YouTube, pra gravar com gimbal, 19mm 30mm, sensacional, maravilhosa. Então, vamos lá agora pra parte de áudio. Bom, esse aqui é o Velho e Bom Guerreiro, o microfone Videomic Go da Rode, acho que todo videomaker aí que começou aí a trabalhar com, nessa área, tem esse microfone, se não tem mais, deve ter ele guardadinho ali, se não usa mais, deve ter ele guardadinho, porque é um microfone que revolucionou um pouquinho aí no começo do, de alguns dos anos aí que eu não lembro, porque ele te deu uma versatilidade ali de ser pequenininho, de você poder colocar em cima da câmera e fazer um vlog, que aí você conseguia fazer suas viagens, e ter um som um pouquinho melhor do que o som da câmera, que ficava muito abertão, porque ele é mais direcional, então se eu estiver apontando pra minha boca aqui, ele vai pegar, se eu estiver colocando pra minha boca aqui, então assim, pra onde eu estiver direcionando ele, ele vai fazer um som legal, tá? Mas tem alguns prós, né? Você não consegue pegar muitos sons assim, bem definidos, se tiver um barulheira total e tudo mais, porque ele não é um microfone super profissional, tá gente? É um microfone pra, de referênciazinha ali, você tem uma referência um pouco melhor do que a referência da câmera, mas ele tem alguns contrinhas, né? Porque enfim, nem tudo é mil maravilhas, né? Se você for pegar alguns vídeos, se você for pegar algumas captações com muita gente, ou então com muito barulho, ele vai te deixar um pouquinho na mão, porque ele não foi feito pra isso, tá galera? É um microfone mais pra referência ou pra ambientes controlados, tipo que a gente tá aqui, que é um espacezinho pequeno e tal, então você consegue colocar ele em cima da câmera e você vai ter menos reverb, e não vai ficar aquela coisa meio, né, chiadona assim, alta. Então, eles servem mais ou menos pra um quebra galho ali e tal, e recomendo, recomendo ter, porque eu acho que vale a pena, se você for fazer um show, por exemplo, gravar um show, e a galera vai tá, claro, microfonando todo o show numa mesa, mas é legal você ter ele, porque ele direciona um pouquinho com mais qualidade, só, e facilita pro editor aí, pelo amor de Deus, facilita pro editor, porque se não o editor cagar teu vídeo, tu se lasca aí. Mas beleza, vídeo da Rode, o microfone da Rode aqui, vídeo Mickey Go, recomendo bastante, ele não é tão caro, você consegue fazer bons vídeos em casa com ele, e vamos que vamos pro próximo item da mesa. Esse próximo item da mesa também é um oferecimento de pessoas maravilhosas, né, e esse aqui é do meu chefe, do meu grandissíssimo chefe, do Rezo, é o H4N da Zoom, e esse bicho aqui é um monstro, é um monstro, é um monstro, você consegue fazer quase tudo com ele, você grava podcast com ele, você consegue gravar sound design com ele, você quiser gravar aquela agunha caindo ali de manhã na torneira, pra você fazer um vídeozinho de café da manhã, você grava, com uma altíssima qualidade, ele tem XLR aqui, você consegue colocar o seu microfone condensador, porque ele também tem phantom power, então você consegue colocar o seu microfone condensador, pra fazer aquela voz boa, você consegue também gravar música, se você quiser um violãozinho, assim, uma voz e tal, ele é muito bom, ele é bem, ele já é um pouco mais antigo assim e tal, mas ele ainda funciona muito bem, bem robusto, e eu, como sempre, tendo sorte com isso, e as pessoas deixando eu utilizá-los, e fazer bons trabalhos, e bons frutos com eles, e eu acho que isso é muito bom, pra quem tá querendo começar no audiovisual e tudo mais, mas é isso aí galera, gravadorzinho da Zoom, Agua 4N, acho que vale muito a pena você ter, um investimentozinho que é um pouquinho mais alto já, mas depois que você tem ele, pra você sair dele, cara, vai demorar, vai demorar, não sei que você precise realmente de uma equipe de áudio bem maior, mas já pra você fazer muita coisa, você inclusive dá pra ligar na câmera, e gravar na câmera, sem você precisar gravar no gravador, e ele grava o microfone do gravador, então isso é muito massa, depois eu faço um videozinho aqui, explicando pra você, como é que você pode fazer isso, beleza? Mas é isso, esses são os meus microfones que eu uso basicamente, então agora vamos para esse último item aqui, mas não menos importante, que é esse trambolho aqui, que se chama Gimbal, esse aqui é o meu Gimbal, na verdade é o meu primeiro Gimbal, e eu gosto bastante dele, eu gosto bastante dele, eu acho que ele é massa demais, eu além de tudo, eu acho ele bonito, acho ele bonito, e ele é 2 em 1, eu gosto de coisa 2 em 1, porque é versátil, é prático, você consegue usar, você tem que ficar comprando mil outros acessórios para colocar, então eu gosto bastante dele justamente por isso, por quê? Se eu quiser ligar ele com uma mão aqui, eu ligo essa partezinha aqui do Gimbal aqui em cima, tem também um tamanho aqui para colocar, e usei com as duas mãos segurando aqui, uma mão aqui e por aí vai, massa né? Mas aí se eu for fazer um Gimbal por muito tempo, que vai demandar muito, você ficar segurando o trambolhão aqui, com câmera e andando, fica meio ruim né? E aí então você ó, it's magic baby, it's magic, parece um Gimbal, mas é um Transformers tá? Você segura aqui meu querido, e você só vai, ó, bom demais, beleza? Então, esse aqui é o meu Gimbal, esse aqui é um Feiyu Tech, da China, a 2000, ele foi lançado acho que em 2018, tá? Ele não é tão velhinho assim, e eu acho que ele funciona bem, ele aguenta bastante peso, então ele aguenta essa Sony 6300 com essa lente, ele aguenta também, Canon 5D com essa lente, ele aguenta tipo robusta, umas coisas robustas mesmo assim, na moral, ele vem com uns acessórios massa, por exemplo, esse acessóriozinho aqui, onde você pode simplesmente, colocar o seu microfone aqui ó, pô, coloquei o microfone, desliguei na câmera, que você já evita de colocar peso na câmera, e você não precisa nem comprar outra parada pra colocar, porque geralmente esses Gimbals aí, que você compra aí, um monte de Gimbal caro pra pôr, você tem que comprar todas essas pecinhas, e acaba pagando caro pra bexiga, você tem também outros acessórios aqui, tem mais acessórios aqui, pô, tem acessório pra caro pra você colocar, mas eu basicamente gosto de usar assim, eu coloco aqui pra o microfone, e quando eu consigo ter um monitor de referência pra mim, eu coloco ele aqui, no outro lado, e já era, vamos embora, beleza? Qual a única coisa que faz um pouco de falta nessas atualizações todas de audiovisual, é que ele não tem aquele efeitozinho que gira, né, que faz os 360 assim, todo mundo começou a usar, que em slow motion fica bonito pra caramba, que eu não sei o nome, mas vai aparecer aqui na tela, porque eu vou pesquisar e vou lembrar. Não tem, não tem, porque 2018, esse efeitozinho veio mais de final de 2019 pra cá, mas, aguenta bastante porrada, aguenta chuva, aguenta tempo quente, aguenta tempo frio, a bateria dura pra caramba, muito mesmo, você consegue carregar a sua câmera no gimbal, inclusive, se você colocar o USB no gimbal e colocar aqui, ela carrega, olha só que massa, velho, então você tá lá, tá com pouca bateria, pô, ligou o cabo, ela vai, ela vai, se não tem essa câmera aqui, ela vai, não sei se a sua vai, mas essa aqui ela vai, então ela é massa, tem um aplicativozinho no celular, que eu acho que é bem legalzinho também, bem simples, então, é uma marca boa, que poucas pessoas conhecem, mas acho que vale a pena você conhecer aí, beleza? Bom, minha joinha, isso era basicamente isso que eu tenho pra falar, falei aqui de item por item, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham matado a curiosidade de saber como é que eu filme minhas coisas aqui, e tenham gostado do vídeo, né? Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo que quer saber quais são os equipamentos que você talvez possa usar, compartilha os outros meus vídeos pra pessoa ver como é que eu gravo, como é que é meus vídeos pra perceber e ver como é que cada item aqui funciona nos meus vídeos, tá? É isso que eu tenho pra falar pra vocês, ou não? Peraí, tenho mais alguma coisa pra falar sim pra você, é rapidinho essa aqui, primeiro que eu esqueci aqui de falar da luz, né bicho? Logo eu, esquecendo de falar da luz? Que erro, hein? Errei feio, errei rude, hein? Mas rapidão aqui pra vocês, que eu não vou ter como tirar o celular aqui pra mostrar pra vocês, mas eu prometo tirar uma foto e talvez colocar aqui depois, eu uso um softbox, só um softbox aqui, que ele tá aqui ó, nessa direção aqui pra mim, tá? Ele é um softbox da Godox, com um tripézão robusto aí pra aguentar ele, chegou esses dias inclusive, até então eu usava um tripézinho aí fuleiro, que eu tinha que colocar a cadeira, pra segurar o tripé, senão ele cair, eu não vi a hora de cair na minha cabeça, mas aguentou. Porém, minhas joinhas, eu uso um bocal de lâmpadas, tá? Porque eu acho muito caro comprar esses iluminadores de LED, principalmente da Godox, ou da Aptor, não sei o que, principalmente da Aptor, nem chega aqui, né? A gente é foda, não chega, a gente só sonha. E, bom, eu acho que funciona bastante, depende de como eu queira gravar, eu consigo trocar as lâmpadas, tá? Eu coloco lâmpada quente, lâmpada fria, dá um trabalhinho, mas vale a pena. Geralmente, eu gravo só com uma lâmpada, bem forte, que eu tenho aqui, no só, pra deixar uma coisa mais sófita aqui na minha cara, mas como eu tô gravando com o celular hoje, eu gravei com as quatro lâmpadas ligadas, então tá com bastante luz aqui, e isso é bastante legal. Tô gravando à noite, na minha casa, na minha sala, e tá bastante massa, beleza? E eu tenho um tripé aqui, da Nest, que é uma outra marca chinesa, que é um tripé de vídeo mesmo, que ele é bem robusto, bom geral, com cabeça hidráulica, mas nem sempre foram flores, até o quê? Até uns meses atrás, era aquele bom e velho tripézinho, da minha queridíssima amiga, Débora, que esqueceu por acaso, aqui na minha casa, eu sempre disse que ela esqueceu, mas na verdade, eu que não queria devolver, e eu usava ele bastante, quebrou bastante galho, então valeu aí, hein, Debs? Porra, quebrou um galho, mas é isso aí. Isso tudo pra dizer o quê pra vocês? Que galera, não pilhem com esse negócio de equipamento, porque, ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, porque eu não tenho um equipamento certo, você tem um equipamento certo sim, o equipamento certo é o que você tem na sua casa, na sua mão, meu irmão. Se você quer gravar vídeos, mas você só tem no seu laptop, com a câmera do webcam, grave, grave, e aí você começa o processo, por aí você vai começar a aprender, como é, quais são os melhores planos, estudo, YouTube tem bastante conteúdo massa, se tiver dúvida, deixa aqui no comentário, manda uma mensagem pra mim no Instagram, que a gente vai trocando ideia, eu adoro ajudar a galera a começar novas coisas, tudo mais, então, não se preocupe com essa parte, ela vai chegando aos poucos, nem sempre foi tudo assim, nem sempre, até hoje aí, a gente tá em 2020, e eu ainda tô trabalhando com a câmera de, sei lá, 2015, e tá me suprindo, tô conseguindo arrancar o máximo dela aí, sabe, meu celular também, tô gravando com um Android aqui, Xiaomi, Redmi Pro, segundo vídeo, porque o primeiro eu gravei e deu merda, eu espero que esse não dê merda, então é isso, meus jovens, não pirem, vão lá produzir, peçam ajuda pra pessoas que você sabe que vão ajudar vocês de bom coração, vejam muito tutorial, comprem cursos online, vá fazer algum curso se você realmente se interessa, beleza, estudem, é massa, dá pra você fazer muita coisa com o que você tem, tem muita gente foda aí fazendo coisa bastante legal, com celular, com câmeras antigas ainda, muito mais antigas do que essa minha aqui, então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, não pire muito nos equipamentos, beleza, e se você, como eu, tem aquele déficitzinho de atenção, e tá pirando aqui com essa luz que fica aqui mudando de cor, essa é uma luzinha que eu ponho pra fazer um retratozinho de cor aqui, um contrastezinho de cor na minha pele, mas hoje eu deixei ela aqui de cenário, que eu comprei, que ela é integrada com a minha Alexa, que deve tá por aí jogada, querendo que eu dê uma boa noite pra ela, pra ela dormir, e aí simplesmente eu configuro a cor que eu quero, e eu pinto um pouquinho o meu lado aqui, depende do lado que eu tô mais afim de pintar, e é bastante legal que eu posso escolher a cor, ela é uma lâmpada inteligente, então enfim, dá certinho demais, mas hoje eu coloquei ela ali pra prender a atenção de vocês, beleza? Bom, é isso que eu tive que falar pra vocês hoje, meus joinhas, espero que vocês tenham gostado, então compartilha, deixa o like, manda mensagem pros seus amigos, e assista os outros vídeos do canal, e te vejo no próximo vídeo. Fui!